Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima sempre aqui podendo conversar com você sobre temas que vão nos ajudar no nosso dia a dia com a expectativa de fazer diferença no nosso dia a dia e tornar a vida da gente um pouquinho melhor trazer também qualidade de vida muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco não apenas aqui no Cabeça mas também toda a programação da Rede Boas Novas de Televisão no programa de hoje a gente vai conversar sobre um tema que na verdade ele tem sido muito falado mas até o momento, embora muito falado, a gente não consegue reverter o rumo dessa prosa sinal de que a gente precisa falar ainda mais sobre ele pra vocês entenderem, é assim no Brasil a expectativa de vida das mulheres ela é maior do que a dos homens enquanto as mulheres vivem em torno, em média, 75 anos os homens, eles vivem 67 anos interessante, né? e olha só, o centro de referência da saúde do homem fez um levantamento e eles comprovaram que 70% dos homens eles só buscam os médicos quando pressionados por suas mulheres ou por seus filhos mas e aí, será que a gente consegue mudar o rumo dessa prosa? no Cabeça para Cima de hoje nós vamos conversar com você sobre saúde do homem veja o nosso informativo um estudo realizado no centro de referência da saúde do homem de São Paulo mostrou que o número de homens que procuram um médico para fazer uma consulta preventiva é 30% menor que o de mulheres a pesquisa também apontou que 60% dos pacientes do sexo masculino chegam ao serviço com doença avançada quase sempre porque não fizeram qualquer tipo de prevenção para os médicos, os dados são muito preocupantes porque diminuem as chances de recuperação do paciente já que a maioria deles só procura tratamento quando algum sintoma, como a dor, por exemplo atrapalha muito a rotina segundo os pesquisadores os homens evitam ir ao médico por medo de descobrir uma doença grave e também porque são mais otimistas em relação à própria saúde 70% deles acham que estão bem ou muito bem de saúde entre as mulheres, 62% acham a mesma coisa interessante né eu já ouvi várias vezes, sabe, homens falando assim mas vai para o médico para quê? vou procurar o médico para quê? para descobrir o que eu não quero? e aí não procura mesmo né a gente precisa conversar sobre saúde do homem e é isso que a gente vai fazer no Cabeça para Cima de hoje tenho aqui super especialista, gente boa para poder refletirmos juntos tenho o prazer de receber a Roberta França ela que é membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia obrigada por voltar aqui com a gente Roberta prazer Celeste, é sempre um prazer estar aqui discutindo esse tema que a gente tem batido tanto nessa tecla né mas está difícil, mas a gente chega lá pois é, a gente vai por um lado falando de idosos a gente vai falando pelos jovens e tudo né mas a gente ainda vê estatísticas que preocupam né muito, muito preocupantes, com certeza isso aí gente, também conosco o querido Fábio Tucci Fábio, vocês também já o conhecem especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e também doutor em Ciências pela UERJ obrigadíssima por voltar aqui com a gente é um prazer poder estar aqui novamente você que cuida aí de um dos segmentos que parece que mais preocupam em termos da saúde do homem né a doença cardiovascular ela continua sendo uma das principais causas realmente aí de mortalidade masculina feminina também, mas principalmente masculina continua sendo uma questão muito importante de saúde do homem né aham, bacana e bom ter você aqui com a gente hoje um homem pra falar de saúde do homem vamos ver o que que você nos diz Fábio completa o nosso time de hoje queridos a Carla Ribeiro Carla é psicóloga clínica, hospitalar com abordagem em sexualidade humana e saúde do homem tema perfeito né muitíssimo obrigada por você estar aqui obrigada Celeste, obrigada pelo convite isso aí os homens eles adoecem mais fisicamente ou muitas vezes mais psiquicamente bom, muitas vezes o lado físico vai adoecer o psíquico mas eles acabam não tendo consciência disso se o corpo não dói ele acha que a mente também não tem nada pra doer e nada pra incomodar Pois é gente, interessante né eu tava vendo que foi o Ministério da Saúde mesmo eles fizeram uma lá no ano de 2009 foi criada a Política Nacional de promoção e atenção à saúde do homem desde 2009 exatamente já aí com foco de atenção nessa questão da saúde do homem porque os homens eles morrem muito mais do que as mulheres vão menos a médico né morrem mais cedo do que as mulheres mas nada disso sensibiliza esses homens eu vou começar com sabe por quem? por que que vocês são tão duros? a gente tava tendo até essa uma prévia ali né quer dizer antes de começar o programa mas na verdade assim eu acho que a gente tá passando uma transformação sócio-econômico, demográfica, cultural né em que o papel do homem na sociedade ele tá mudando né e a percepção dele em relação às obrigações tanto como em casa quanto com a saúde dele também tão mudando então acho que assim historicamente realmente é muito difícil você ver essa mudança mas eu acho que tá tendo cada vez mais uma conscientização sim do homem de que ele tem que se cuidar quer dizer a própria questão do governo ter uma política dedicada à saúde do homem já é um indício de que as coisas estão pelo menos sendo fomentadas a mudarem né mas eu acho que é complexo assim tem questões culturais, econômicas de criação, de valores individuais que fazem com que homens procurem mais ou menos né se cuidarem né mas é fato que realmente a gente pelo menos do ponto de vista cardiovascular ainda tem aí a gente teve uma tendência à queda da mortalidade cardiovascular até 2007 e isso meio que estagnou de 2007 pra cá né não sei se até que ponto isso também tem questão da obesidade que já foi pauta aqui quer dizer que vem crescendo como um grande fator de risco para doenças cardiovasculares até para diversos tipos de câncer como câncer de próstata no homem né então assim eu acho que é muito complexo porque você dá uma resposta é difícil né você ter uma resposta única eu acho que é um conjunto de fatores que fazem com que o homem ainda não procure tanto quanto deveria né cuidar da saúde né e mudança não acontece da noite para o dia né muitas vezes a gente sente isso de uma forma bastante lenta né é verdade eu acho que tem um aquela coisa que nós conversamos os bastidores mesmo né é histórico né essa coisa da do até do início né da primeira infância e o início da adolescência nós falamos a respeito das mulheres né a gente leva as meninas ao ginecologista independente de ter alguma coisa ela não vai porque ela está passando mal ela não vai porque ela está sentindo dor ela vai porque é importante iniciar um processo preventivo e essa realidade não acontece com os meninos os meninos vão ao pediatra lá pelas tantas nos seus 14, 15 anos o pediatra para ele já é desagradável porque ele já está adolescente ele já não se sente confortável a partir disso os pais não levam mais o menino ao médico ele só vai ao médico porque ele quebrou no futebol porque aconteceu alguma coisa e vai na emergência mas essa parte preventiva ela não acontece então isso talvez também gere neles um sentimento de que eu vou ao médico se doer se não doer como o Carlos disse não tem porque eu procurar exato e quase que tem uma questão cultural mesmo no nosso país de cuidado é só o cuidado curativo de saúde o Brasil não agora de novo a gente está vivendo um momento de mudança também dessa questão mas via de regra o próprio governo só estimula o tratamento não a prevenção de doenças então de fato tem que mudar muita coisa para a gente alcançar essa mente dos homens esse entendimento dessa necessidade de se cuidar de se cuidar desde cedo para poder chegar mesmo para ter saúde para ter qualidade de vida porque saúde não tem preço de fato não tem preço você consegue dar alguma resposta para porque que os homens são tão resistentes a cuidar da saúde uma resposta melhor do que primeiramente é o medo medo de saber que tem algo que possa pará-lo homem por exemplo e trabalho é quase uma comunhão então se ele tiver alguma doença ou souber que tem ele vai começar a fazer uma retrospectiva do que ele vai deixar de fazer principalmente para prover a família e trabalho em primeiro lugar depois logo em seguida é o que eu vou fazer com essa doença se eu vou morrer que o homem acaba sendo um pouco mediatista se eu tenho alguma coisa é porque eu vou morrer daqui a pouco então o medo é algo que primeiro o paralisa para pensar duas vezes em ir ao médico essa questão de que também quase a gente tem um fator cultural de considerar que médico é coisa de mulher dentro do que você falou a mulher vai mais mas esse negócio de cuidado é coisa de mulher está mudando mas ainda fica ou soa para os homens como coisa de mulher talvez até eu não sei nem se soa como coisa de mulher ou se é muito aquela situação assim homem não adoece homem não chora homem não chora homem não adoece e aí isso fica aquela coisa assim mas você vai no médico de novo você adora o médico toda hora você está no médico então tem muito isso mas eu acho que também dentro daquilo que você falou anteriormente nós vivemos num país e numa cultura aonde nós temos um trabalho e um projeto de cuidar da doença nós não trabalhamos com um projeto de saúde né então quando você diz que ir ao geriatra não adianta não é que não adianta mas o ideal é você não ir aos 70 você ir antes é porque você está dizendo de prevenção você está dizendo que nós temos que trabalhar aqui para chegarmos lá na frente de uma outra forma mas isso ainda soa muito estranho para as pessoas para que eu vou ao médico se eu não sinto dor para que eu vou fazer uma terapia se eu estou ótimo então a gente tem sempre esse viés de procurar quando algo muito ruim está acontecendo porque enquanto está só tendo uma dorzinha eu vou na farmácia compro qualquer remédio tomo para passar né e aí quando não passa aí você procura o médico a própria propaganda na televisão de remédio gente ela induz isso se os sintomas persistirem aí você procura o médico quer dizer você toma o remédio toma lá o que você acha que você tem que tomar se não melhorar você vai e procura o médico e muitas vezes nessa do que procura o médico a gente já encontrou aí um mundo de situações que o paciente estava se automedicando e as dores foram aumentando mas você tem aí um histórico de pelo menos um ano e meio dois anos em que o paciente estava se automedicando e estava com uma patologia que não é que a gente descobriu porque foi ao médico é porque ela já estava ali há muito tempo claro exato é complicado vamos botar o Fábio na parede é só ter que buscar o medicamento quando tem um sintoma quer dizer na verdade é só assistir não às vezes tem questão de prevenção mesmo você já tem ali situações que talvez até atrapalhem o dia a dia mas a percepção do atrapalhar não seja tão clara uma pessoa que está acima do peso com certeza tem dificuldades de executar as atividades dela no dia a dia mas que talvez pelas necessidades pelo apressado de tudo esse contexto que a gente vive de tudo imediatista ela não pare para ver mas na verdade com certeza se você for ver a fundo sentar e conversar com o paciente já vai ter ali dores que vão poder ser identificadas então assim acho que a questão do profissional de saúde ele também tem uma responsabilidade de tentar junto com o paciente esclarecer isso não achar também que só depende do paciente procurar os meios de comunicação também tem um impacto importante nisso em comunicar e a gente tem a questão da internet que hoje em dia você tem acesso a informação de qualidade variada mas eu ouvi do meu amigo que fez assim então vou fazer também então assim tem sete fatores que contribuem para uma negligência da busca do cuidado médico por parte do homem mas assim acho que a gente está mais ou menos em uma transição mais da metade das mulheres hoje em dia são as provedoras nos lares as mulheres hoje em dia tem um papel de o homem estar ficando mais em casa cuidando dos filhos está tendo uma mudança ali então pode ser que a gente veja talvez uma preocupação maior dos homens a médio e longo prazo em se cuidarem até por essa questão da mudança do papel social dele mas é assim com certeza a questão da prevenção é fundamental 80% das doenças crônicas não transmissíveis doenças cardiovasculares câncer elas são passíveis de prevenção se você tiver hábitos de vida saudáveis ao longo da sua vida controle do peso atividade física não fumar alimentação saudável e por aí vai controle do estresse um sono adequado então assim existe ali uma possibilidade realmente de você diminuir esse dano a saúde do homem que como você mesmo falou ele vive pelo menos sete anos a menos a expectativa de vida do homem é de sete anos menor do que a da mulher e é ao longo da vida não adianta ser a partir dos tantos anos independente se 50, 60, 70 não é uma coisa assim a partir de hoje a gente levanta e diz a partir de hoje eu vou fazer prevenções vou me tornar saudável eu falo sempre que isso é um projeto de vida ser saudável é um projeto de vida que tem que começar um projeto familiar também é muito difícil o homem por exemplo querer fazer uma mudança e a mulher eventualmente não por aí vai você querer que seu filho se alimente de forma saudável e você não dando exemplo em casa então tipo assim eu acho que parte também de ser um projeto de saúde não só do homem mas da família eu acho que pontos assim super bacanas que vocês tocaram essa história de ser um projeto da família não adianta mas adianta se você não vinha se tratando de repente você tomar uma decisão de vida e dizer tá bom então agora eu vou me cuidar quanto mais cedo se toma essa decisão mais importante e também essa questão de que a gente vive num tempo de mudança mudança dos papéis a mudança do olhar eu acho que mais do que mudança de papéis mudança do olhar o homem se enxergando como alguém que tem as suas fragilidades isso não tira a masculinidade dele a mulher entendendo esse homem como um homem que tem fragilidades e que não tira a masculinidade dele esse homem que se percebe fazendo um monte de outras coisas que talvez ele nunca fez na vida mas que agora e que é normal e que a nossa expectativa e até da gente falar muito sobre esse tema é que ele consiga perceber que cuidar da saúde cuidar da saúde é também normal é bom e isso vai fazê-lo até muito mais forte e não mais frágil né do que muitas vezes e tirar dele esse medo aí de ficar olhando porque ele tem buscando cuidar da saúde encarar de frente porque se tiver já está lá ou então ele vai cuidar e não vai chegar eu já preciso para o nosso primeiro intervalo a gente vai para o intervalo e eu quero voltar para entender aí quais são o Fábio já citou algumas questões ali mas quais são essas principais doenças que tenha cometido o homem por que que o homem morre aqui nessa questão da política nacional de prevenção de promoção e atenção à saúde do homem eles estão dizendo que 68% das mortes dos homens acontecem entre 20 e 59 anos cedo demais gente cedo demais vamos entender o que que está matando mais os homens quais as doenças aí piores tá bom depois do intervalo cabeça pra cima cabeça pra cima hoje aqui conversando sobre saúde do homem se você é homem está nos acompanhando agora eu queria te perguntar qual foi a última vez que você foi ao médico assim sem estar doente você foi pra dar uma olhada fazer um check up aí da saúde nem lembra né e você mulher você tem aí ajudado o seu marido aí ao médico gente que história é essa é 70% dos homens eles só buscam o médico é quando pressionados estimulados ou pelas mulheres ou por seus filhos isso é verdade doutor isso é uma realidade é uma realidade é uma realidade é uma realidade olha eu como geriatra posso dizer isso assim eu falo isso sempre nos programas que é muito interessante e é uma coisa tão impactante pra mim sempre apesar de tantos anos como geriatra porque os meninos não vão sozinhos a consulta é muito raro um homem entrar sozinho numa consulta ele tá sempre com a esposa com a filha eu com a neta no meu caso muitas netas acompanham e de um modo geral a conversa é sempre a mesma é muito interessante porque você diz assim o que eu posso te ajudar o que você veio você veio aqui hoje numa geriatra aí ele diz sempre assim bom eu não tenho nada eu tô ótimo foi ela que mandou eu vir quer dizer ele não tem essa percepção da necessidade de qualquer coisa e aí começa a briga como assim você não tem nada você não é hipertenso você não tem pressão alta você não é diabético você não come o dia todo você não tem problema de colesterol e elas ficam muito nervosas com essa com esse não é descaso mas com esse quase que desinteresse em estar ali na consulta de um modo geral elas que falam elas que contam as histórias do que come do que não come do que faz do que não faz e eles só falam assim ela é exagerada é muito exagerada então é realmente é muito interessante porque isso é sistemático quase né é incrível isso essa questão né os homens são muito durões e a gente vai falar sobre essa questão das doenças que mais acometem os homens né realmente me chamou atenção esse estudo ou esse programa lá de 2009 do Ministério da Saúde porque esse esse programa ele foi feito com dois objetivos bem claros né aí direcionados um que era aumentar não apenas a questão de aumentar a expectativa de vida do homem aliás porque tem mais mulheres né sempre dizem assim mais viúvas do que viúvos onde você chega mais mulheres do que homens aí isso gera aí um negócio meio desigual né que não é legal tem que tinha que estar pelo menos igual aí pra ajudar o mercado essa coisa toda mas não apenas pra aumentar a expectativa de vida dos homens mas efetivamente pra promover uma mudança na forma como esses homens se relacionam com a sua própria saúde né e aí vem esse dado os homens entre 20 e 59 anos eles procuram um médico preventivamente na verdade o programa quer estimular que os homens nessa idade entre 20 e 59 anos procurem os médicos preventivamente pelo menos uma vez por ano é uma meta factível é eu acho que sim né é possível mas esse programa também você mencionando a verdade ainda eu acho muito interessante precisava assim falar algo sobre o homem tem muitas coisas pra criança pra mulher pro idoso mas pro homem ele ficou fora disso tudo então já é algo pra ele mas ele não se sente presenteado ainda com isso porque não vê a verdadeira importância mas eu vejo esse programa também ainda não direto ao homem ele esse programa traz a mulher primeiro né pra aí o programa captar um pouco o homem é vantajoso claro que sim é uma via que construíram pra isso mas ele ainda se vê muito acompanhante da mulher porque tem veio também com a prevenção do câncer de próstata que acontece pontualmente agora vai acontecer em novembro que é onde começam as grandes campanhas se falar um pouco mais mas esse programa ainda vem pela via da mulher pelo lado do pré-natal e depois veio através da lei da paternidade que a política fala hoje também dessa lei da paternidade dessa importância da participação dele mas atuante em tudo desde da concepção desse bebê até o final da gestação e claro na criação pra que possa sensibilizar o homem pra tudo ensiná-lo a dar banho ensiná-lo a vivenciar os sintomas da mulher nesse período mas mesmo assim ele ainda se vê estou só participando com ela ainda não é algo meu mas é um caminho eu vejo como um caminho um caminho de mudança um caminho de mudança quais são as principais doenças que tem aí atingido os homens de uma forma geral a doença cardiovascular especialmente a doença isquêmica que é doiturimento das artérias principalmente a partir dos 45 50 anos de idade se você pegar homens mais jovens eles estão muito sujeitos ainda por exemplo a morte violenta e tudo mais então depende também de que extrato socioeconômico e etário que você vai estar falando em relação a causas de mortalidade masculina mas assim com certeza a questão das doenças cardiovasculares é uma coisa que tende até a correr o risco de diminuir a expectativa de vida coisa que já está a princípio acontecendo nos Estados Unidos a despeito da tecnologia e tudo mais com questão da obesidade hipertensão diabetes já houve ali uma diminuição da expectativa de vida nos Estados Unidos dados aí nos últimos 5 anos então acho que é um alerta para a gente que está seguindo esse padrão também de risco cardiovascular com questão da obesidade do sedentarismo a gente teve até alguma melhora no Rio de Janeiro e no Brasil em relação a hábitos de vida os homens também estão comendo mais legumes frutas fazendo mais atividade física fumando menos mas mesmo assim ainda é um problema de saúde pública a questão da doença cardíaca no homem e tem que ser visto como um todo acho que essa questão de você fazer anualmente tem coisas que são apropriadas você medir a pressão anualmente se você tem a pressão acima de 12 por 8 ou pelo menos a cada 2 anos se tiver mais de 12 por 8 a questão da próstata ela tem um momento que é apropriado também que é a partir dos 50 anos de idade se você começar a fazer isso precocemente às vezes você pode fazer mais mal do que bem isso é uma questão importante de ser discutida pois é interessante porque o próprio câncer de próstata é um câncer que de uma forma geral ele não é tão agressivo quanto outros cânceres mas obviamente que ele tem que ser visto como um problema de saúde mas entender que fazer screening de câncer de próstata prevenção lá com toque retal PSA a partir dos 40 anos às vezes pode fazer mais mal do que bem por quê? porque provavelmente numa população mais jovem não vai reduzir o risco de morte do câncer você vai ter muito falso positivo muito exame que na verdade que não vai virar doença ou vai virar um câncer que a pessoa teria e não morreria disso mas aí você vai fazer uma biópsia da biópsia você vai ter impotência você vai ter disfunção erétil você vai ter o dano de ter que ser internado disso para uma complicação da biópsia então sim não precisa falar mais não porque aí a pessoa vai ficar com mais medo ainda de fazer exame acabou porque falou em disfunção erétil acabou os homens ficam apavorados mas é importante saber o que é apropriado a gente quando faz uma intervenção diagnóstico terapêutica ela tem seus riscos e benefícios qual é a recomendação para essa população é que seja discutido os riscos e benefícios com a pessoa e seja tomado uma decisão compartilhada em relação a fazer ou não um exame nesse momento mais precoce pessoas homens que tem história familiar positiva para câncer de próstata homens que tem sintomas esses merecem sim uma investigação mais precoce mas não do ponto de vista populacional existe o que é apropriado e Fábio tem também eu acho que nesse ponto que você está dizendo é uma coisa que eu acho muito importante a gente bater a própria e dentro da geriatria a gente vê muito isso as pessoas é meio over tudo de um modo geral então as pessoas querem assim tomar remédios para não envelhecer tomar quilos de vitamina como se aquilo fosse evitar um processo que é natural não tem sentido as pessoas falam assim ah você faz medicina anti-envelhecimento eu falo não eu faço medicina do envelhecimento do envelhecimento saudável então assim é claro que tem as vezes os pacientes chegam ler no google falam não porque eu vim aqui porque eu sei que eu tenho que fazer colonoscopia eu tenho que fazer não peraí você vai fazer uma colonoscopia para que? porque o risco isso é uma intervenção cirúrgica então isso tem riscos também então vamos entender o que está acontecendo então dentro desse processo eu acho muito importante a gente ter o bom senso de avaliar aquilo que naquele momento é importante eu digo para vocês o seguinte hoje dentro da minha dos meus pacientes todos os meus pacientes hoje que eu acompanho com câncer de próstata nunca fizeram exame quando fizeram é porque já estavam sintomáticos e a família pressionou muito e aí já estava aquela coisa da micção que já estava comprometida já estava com já estava com retenção urinária e aí quando a gente foi buscar já tinha um processo acontecendo o tumor já estava grande até porque o câncer de próstata ele às vezes leva 20 anos para ter um crescimento pleno então é um câncer realmente lento na maioria das vezes obviamente existem casos que são rápidos mas são mais incomuns mas a gente tem que ter esse bom senso e eu acho que é muito importante sim o novembro azul falar do câncer de próstata mas o que eu vejo ainda é que as políticas de saúde pública elas estão muito voltadas para essa questão sexual então quando se faz qualquer tipo de chamada em termos de prevenção masculina se fala sempre em disfunção erétil ou então no câncer de próstata em momento algum fala de doença cardiovascular que vai matar ele muito mais e na mulher também eu sei que não tem hoje mas na mulher também mulher morre mais do coração do que de câncer de mama do que de câncer de mama a gente tem uma campanha de câncer de mama e não tem doença cardiovascular da mulher a gente não tem a campanha da prevenção a gente está o tempo todo falando em rastreio em rastreio de patologia a gente não está falando de tentar resolver as coisas e minimizar porque por exemplo eu tenho famílias que eu acompanho há mais de 10 anos mais de 15 anos então eu tenho paciente de 104 anos que os filhos tem 80 e as netas tem 55 você quando tem essa visão da família você fala olha essa galera aqui tem risco tal então tem um risco porque a hipercolesterolemia familiar a pressão alta é familiar então vamos trabalhar isso para a gente evitar a complicação lá na frente não é porque eles têm é porque a gente sabe que dentro de uma estatística eles poderão ter então já vamos prevenir já vamos evitar que esse processo aconteça né e eu acho que está faltando muito esse tipo de política de prevenção eu estava vendo eu gosto de ler muito assim quando tenho que conversar com vocês até para poder provocar você essa coisa toda mas que muitas vezes essa questão da falta de prevenção da falta de um acompanhamento médico ela pode ser mais nociva do que as questões genéticas por exemplo porque as vezes a pessoa tem uma questão genética mas que ela pode ficar lá a vida inteira mas se você faz um acompanhamento se você tem o olhar do seu médico ele vai poder dizer olha como é que é o teu traço aqui como é que é o teu traço familiar e lidar com isso de uma forma até fazer com que essa questão genética ela não ecloda ou possa essa questão genética existe um paralelo que a gente pode fazer imagina um time de futebol que tem um time que está em campo e o time reserva o time que está em campo são genes por exemplo ruins da doença e o time reserva é o gene que te protege porque na verdade você tem os genes que estão ligados ou desligados você tem ali a manifestação de alguns genes que estão adormecidos a atividade física a atividade saudável o estilo de vida eles fazem com que você tenha uma reprogramação do seu perfil de expressão genética então você bota em campo aquele time que estava reserva que joga para a saúde e bota no banco de reservas o time dos genes que aumentam o risco de doenças você pode fazer isso então você tem como fazer isso então realmente se você tem uma história familiar de doença tem lá um componente genético mas que ele inclusive é passível de ter alguma diminuição do impacto dele no risco de doença se você adota hábitos de vida saudáveis com prevenção e tudo mais então não é um determinante não existem algumas doenças genéticas e não tem jeito mas é a minoria é a minoria bacana aí você já foi para o meu gancho para o próximo bloco meu gancho para o próximo bloco a gente já precisa ir para o intervalo vamos lá para o nosso intervalo aí a gente volta vamos falar um pouquinho então sobre essa questão tá bom tem medo de ir ao médico tem medo de descobrir doença né acha que não vai ficar doente nunca essa questão toda então o que que vocês especialistas em diferentes áreas recomendam para esses homens esses homens jovens esses homens que estão morrendo 68% dos homens morrendo entre 20 e 59 anos o que fazer para a gente virar esse quadro quais são as recomendações por onde caminhar para ter saúde qualidade de vida e fazer aí uma cuidar da velhice agora né como é que é cuidar não é cuidar da velhice não é fazer a prevenção ter realmente criar achar um caminho de saúde né eu acho que essa é a grande questão é o caminho da saúde então bacana a gente vai para o intervalo e vamos voltar para falar sobre o caminho da saúde para os homens para os homens isso aí gente conversando aqui sobre saúde do homem vocês vejam né o nosso tema é a saúde do homem não é a doença do homem é a saúde porque saúde ela é fundamental né a gente quer ter mais vida quer viver mais né a gente fala tanto em longevidade mas não adianta aumentar o tempo de vida se a gente não tiver saúde né a gente quer viver mais mas precisa ter qualidade né essa vida que se alonga ter saúde faz toda a diferença doença mas antes de entrar e mas antes de entrar aí no caminho da saúde a gente estava falando aí nessa questão de principais doenças e eu não estou me aprofundando nelas de propósito mas eu queria chamar a atenção para duas doenças né que muitas vezes afetam muito os homens e a gente não dá muita importância o estresse e a estafa né homens que envolvidos aí com o dia a dia de trabalho com as tensões com por exemplo o momento que a gente está vivendo aqui no Brasil né às vezes desemprego dessa questão toda é da mudança de 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 papéis de funções dessa revolução social que a gente vive isso tem trazido muito muito estresse eu tenho vários amigos que estão enfrentando situações de estresse aí violentas chegando a estafas mesmo mas apesar de tudo eles estão assim não, não é nada disso e tal e não dão o braço a torcer o estresse ele pode prejudicar uma pessoa a longo prazo a médio e longo prazo sim pode sim até porque o estresse tem três fases até você chegar a última fase que a gente chama da fase de exaustão é justamente o ápice de tudo que já vem acontecendo às vezes um taquicardia às vezes uma irritabilidade constante começa a dar uma falta de produtividade no homem e pra ele chegar na última é porque com certeza ali alguns sintomas físicos já estão caminhando juntos e você falou no estresse eu ressalto também a depressão o homem ele ele não percebe mas isso pode ser um caminho pra depressão e se eu falar um pouquinho mais em alguns casos a depressão no homem causa o suicídio porque o homem como eu falei a questão do medo e o medo pra ele como se fosse um sinônimo de fracasso é um fracasso como se fosse tudo na vida dele se resumisse aquilo aquele momento então se nós pensarmos um desencadeia o outro e é onde o homem não percebe mas aí vendo pro estresse que é uma coisa que tem acontecido com bastante constância ele acaba não percebendo o que que é isso reflete no trabalho reflete reflete em casa nos relacionamentos com a mulher com o filho com os amigos e em alguns momentos ele busca outros artifícios que não são adequados seja o comer demais às vezes beber ou intensificar alguns vícios que já estão presentes e a saúde física vai sendo comprometida então é só um conjunto de coisas que ele vai potencializando e aí sim a doença acontece como achar o caminho da saúde? o estresse ele o estresse é tudo que vem de fora pra dentro o patológico é como você reage ao estresse pode ser de forma inapropriada com distúrbios do humor com depressão ansiedade em 70% das vezes está junto você tem ansiedade e depressão juntos acho que sim uma dica é você se perguntar existem duas perguntas que você faz para o screening de depressão por exemplo que são se positivas você tem que necessariamente pesquisar depressão como um todo se você tem perda do prazer na maior parte do tempo nas coisas que te davam prazer no último mês ou se você tem realmente um humor deprimido se você está triste na maior parte do tempo no último mês em relação a épocas que você não estava triste então se você tem esses dois fatores já é um alerta para que aquela pessoa aquele homem já possa ter um distúrbio do humor tipo depressivo e que com certeza se você tem depressão você potencializa ali negativamente uma série de domínios sociais emotivos de relacionamento ou de trabalho inclusive com risco até de suicídio então você tem como mestre você tem que perguntar para a pessoa se ele tem inclusive pensamentos nisso isso não aumenta você perguntar para um paciente se ele está tendo pensamentos de morte ou de tentativa isso não aumenta o risco dele se matar não mas isso pode ser um fator inclusive que você identifique um paciente que tem que ter um acompanhamento psiquiátrico de tratamento internação e tudo mais então assim eu acho que a pessoa tem que se perguntar se você está tendo esses sintomas a ansiedade que vem juntas muitas vezes com o distúrbio do sono a pessoa não consegue dormir a pessoa acorda no meio da noite e não dorme mais quer dizer ela fica muito mais preocupada ela tem perda de concentração então tem uma série de alertas ali que podem te dar noção de que o estresse realmente está sendo um fator ali patológico de ameaça à saúde e o homem tem uma característica não só o homem mas é muito mais forte essas questões psiquiátricas são muito subjugadas no homem ele não gosta muito de falar sobre isso o homem tem dificuldade em dizer imagina que dia que o homem vai falar que está depressivo está ansioso da culpa faz parte da doença que é sensação de culpa então o homem é uma coisa e é uma coisa muito interessante dentro desse viés da depressão porque às vezes o homem não vai responder mas eu vou muito na questão do sono e aí o sono ele tem mais facilidade ele transita melhor na questão dos distúrbios de sono então ele começa a te dizer que ele não está dormindo mas ele entende aquilo como normal não dormir porque está ansioso porque é normal e a gente sabe que essa insônia ela é hoje a insônia é considerada fator de risco de risco de morte independente de todas as outras patologias justamente porque ela mexe com uma série de funções orgânicas não existe memórias se você não dormir então os distúrbios de memória acontecem as alterações cardiovasculares aumentam enfim tudo isso acontece nos distúrbios de sono então o homem é bom caminhar muito por essa seara também porque a gente ajuda muito ele a falar e eu acho que esse diálogo constante em casa da percepção da mulher dos filhos dos netos enfim está vendo que está diferente vamos conversar sobre isso não é apontar o dedo não é julgar não é dizer você está assim não o que é que está acontecendo eu posso te ajudar eu estou percebendo que você não gosta mais do futebol aquele cara que sempre amou futebol nunca deixou de acompanhar uma partida agora ele não quer nem saber se o Flamengo ganhou se o Flamengo perdeu se o Botafogo entrou se o Fluminense saiu ele essa dinamia essa perda esse desinteresse pela rotina das coisas que antes eram tão prazerosas para ele são fatores de alerta que cabe a todos nós enquanto família observarmos porque isso como o Fábio disse é um projeto familiar mesmo de comer melhor de fazer exercício de estar mais atento a essas rotinas eu acho que isso tudo facilita já que ainda para o homem é um terreno meio pantanoso esse cuidado cabe a quem está no entorno ajudar da melhor maneira possível eu acho que isso facilita muito verdade e aí se for necessário ainda mulheres e filhos continuando fazendo esse papel de estimular de chamar a atenção de ajudar esse homem a procurar um médico efetivamente o que que vamos dizer assim o que que pode ser esse primeiro passo esse start para fazer esse homem olhar para si mesmo e cuidar da sua saúde é mudar esse olhar a gente está dizendo já vem mudando está certo já vem mudando tem vários fatores mas para aquele homem que ainda não mudou e que precisa mudar o que que vocês diriam eu acho que assim fazer com que ele entenda que a questão da saúde não é só ausência de doença saúde mais uma vez se você com o teu comportamento com o teu estado você está influenciando negativamente nas relações em casa isso é um sinal de que está tem uma coisa errada que a saúde não vai bem então não é só questionar o homem procura o médico só porque ele sentiu uma dor não mas ele entender que a mulher não está dormindo direito porque ele está roncando porque ele está acima do peso isso é uma questão de doença que talvez para ele nem faça diferença porque ele dorme ela ronca e a mulher não está dormindo está cutucando ele então isso é um sinal de que a condição dele já está gerando uma doença sistêmica que necessita de uma avaliação então é ressignificado da dor na verdade quer dizer a dor não é só dele a dor tem a perspectiva dos familiares que ele ama e tudo mais não tem que julgar porque é uma questão também de culpa mas é de mudança de atitude de ação de perspectiva em relação ao que é um problema o que não é e focar no resultado quer dizer é doloroso você ter hábitos de vida saudáveis com certeza é mas tira o foco da dor de que é você ter que acordar cedo mudar teu estilo de vida para o prazer que vai ser você viver mais tempo com a sua família com mais qualidade de vida com a expectativa de vida maior mais feliz as pessoas numa harmonia maior acho que é isso para dar ressignificado da dor e porque as vezes a gente diz assim é difícil essa história vai ter que acordar mais cedo para fazer o exercício etc mas por onde começar as vezes uma coisa mais fácil alimentação as vezes você não tem um foco na alimentação está comendo muita besteira e aí em vez de você comer aquela coxinha aquele pastel uma das coisas que a gente faz lá na clínica que é legal que é uma estratégia de coach de saúde e bem-estar a gente pega esses domínios todos e pergunta para o homem qual é a importância que você dá para esse controle do peso qual é a importância que você dá para dormir bem qual é a importância que você dá para se alimentar de forma saudável ele dá lá uma escala qual é a confiança que você tem de que você vai conseguir fazer essa mudança você dá uma escala naquilo que a escala for alta tanto para a importância quanto para a confiança é aquilo que a gente foca e aí uma vitória vai servindo de base para outra mudança lá na frente porque realmente não adianta você querer que ele mude uma coisa que ele não está confiante que vai mudar o que não dá muita importância mas então é isso acho que um passo de cada vez construindo uma vitória que serve de motivação para a próxima vitória que é um processo longo de vida não é só uma coisa e ser motivado pela saúde não pela doença aquela coisa de assim porque eu vou no médico o médico disse que se eu não perder peso eu vou morrer de infarto então a partir de hoje a gente tentar sair desse viés da doença e tentar começar a gradativamente inserir no contexto de saúde você está bem hoje então o que eu posso focar para que essa saúde assim permaneça ao longo desse processo e a gente começar a tentar trazer esse olhar essa palavra ressignificada eu acho muito bacana de ressignificar mesmo esses conteúdos que são ditos masculinos que hoje a gente sabe que não tem mais nem tanto masculino nem tanto feminino assim e para a gente tentar trabalhar e todo mundo caminhar numa mesma seara nessa busca desse projeto de qualidade de vida e esse projeto sendo um projeto familiar talvez seja muito mais fácil fica muito mais fácil eu acredito na gente poder começar pelo aquilo que se torna mais fácil se torna viável a gente achar essa trilha e que todo mundo pode participar e pode se estimular e é o que vocês já colocaram aqui projeto familiar porque não adianta a gente dizer assim não, essa aqui é a comidinha do fulano mas a minha é essa daqui essa aqui é a comidinha não sei o que então de repente caminhar junto caminhar junto fazer alguma atividade junto brincar com os filhos isso é uma coisa boa e que vai começando a te dar uma mobilidade e ajudar a sair do sedentarismo sair do sedentarismo não é só você ter que correr todo dia você ter que ir para a academia você ter que fazer não sei quantos quilômetros disso ou daquilo mas é você começar a sair da inércia e se mexer já traz benefício qualquer pequena mudança que você faça em termos de atividade física que não é exercício já traz benefício em prolongar a vida e ter menos risco de doença tem que ir para o intervalo o pessoal já está dizendo a Elis estourou, estourou, estourou estourou então vamos para o intervalo isso aí queridos é interessante porque a gente fica falando falando da saúde do homem a importância dessa mudança de mentalidade dessa mudança dessa guinada do olhar do homem para si mesmo mas eu queria fazer uma colocação de que na medida em que isso acontece a gente também está falando da saúde da mulher a gente está falando da saúde da sociedade me dou conta de que a gente parte do homem também por exemplo cuidando e se vacinando o menino lá tomando a vacina do HPV e aí você vai ter uma mudança de um contexto social de proteção à mulher também e aí saúde de todos esse homem que não contamina a mulher que não contamina outro homem etc a AIDS por exemplo que a gente está vendo aí é um crescimento novamente dos casos de AIDS as pessoas não estão fazendo os exames necessários não estão se cuidando mas se houver uma retomada das pessoas identificarem quem é portador do vírus ativo e cuidar disso você não contamina os outros e você tem uma sociedade mais saudável então nada é isolado tudo é uma questão mesmo do nosso contexto geral não apenas familiar mas social também é sempre muito bom conversar com vocês aqui a gente está aí no final já caminhando para o final do nosso programa aí eu queria fazer aquele nosso momentozinho de mensagem final despedida de cada um de vocês quem quer começar? Bom, posso dizer que saúde do homem é um tema bastante crescente precisamos sim estar sempre repetindo algumas coisas até para que eles venham se conscientizar mais e se sentir mais poderosos cuidando da sua saúde e que isso com essas mudanças de familiares de todo o contexto que estamos vivendo que o homem veja que a saúde do homem a partir do momento que ele se cuide um pouco mais ele também vai acompanhar melhor essa família ele vai ser muito mais participativo do que ele imagina e trazendo muito mais benefício para ele num dia a dia aí numa vida mais longa e mais saudável Bacana Bom a mensagem para os homens é que se cuidem que busquem realmente entender que a saúde deles impacta na saúde da família no contexto familiar então não é uma questão só individual realmente questão aí de projeto de saúde da família como um todo e que pequenas mudanças são possíveis e quando elas acontecem elas realmente elas alavancam mudanças maiores e com metas que tem que ser metas factíveis e de médio e longo prazo não adianta você querer fazer nada milagroso de uma hora para outra porque realmente a chance de você conseguir vai ser menor acho que é importante o homem olhar para dentro se cuidar reconhecer ter menos medo acho que eu tenho medo tem que ter medo do que não sabe não de saber mas de não saber e do que pode acontecer se você não souber acho que essa que é a mensagem aí em relação a essa questão do medo de descobrir as coisas em doméstico eu acho que uma provocação é um instrumento que você citou aí mas que de repente alguns homens podem se exercitar em casa fazer lá quadrado e começar a colocar seus maiores onde ele vê seus maiores problemas suas maiores dificuldades ansiedades e onde ele escolheria ele acha mais fácil talvez começar às vezes um exercício simples que a gente faz mas que ajuda a sair do lugar ajuda a se mover e a buscar qualidade de vida e saúde eu quero terminar então também deixando um alerta pegando o gancho que você falou da vacina eu tenho feito muitas campanhas de vacinação para falar para lembrar as pessoas a importância de vacinar não só a criança mas também o idoso existem calendários específicos é muito importante e a gente também não vê muitas campanhas agora mesmo em relação ao HPV no posto de saúde a vacina é para meninos e meninas até 12 anos o governo abriu desde semana passada para todas as pessoas até 26 anos homens e mulheres porque as vacinas serão jogadas fora gente está vencendo os lotes estão vencendo uma vacina que custa 430 reais que poderia eu não consigo entender porque não tem campanha dentro das escolas porque não leva tudo para dentro das escolas e fala olha vamos vacinar todo mundo entendeu mas enfim fica aqui o alerta fica o pedido leve vacine até os 26 anos enquanto durar os estoques no posto de saúde está liberado porque infelizmente os lotes vão acabar vencendo sem a quantidade de pessoas que a gente gostaria que estivesse sendo vacinados então infelizmente é uma realidade no nosso país as vacinas são jogadas fora porque a gente não vê também ninguém falando nisso as campanhas adequadas para isso então quem puder levar no posto até 26 anos está podendo vacinar gratuitamente e as vacinas de gripe para idosos as vacinas contra a gripe para a população vacinas de gripe vacinas de hepatite todas essas vacinas inclusive coqueluche que hoje é uma realidade que aumentou muito entre as crianças porque os idosos também estão tendo mais coqueluche porque a vacina já não funciona mais porque vacinou quando tinha 7 anos então tudo isso são coisas que a gente precisa trabalhar entender melhor conversar fica aí até um bom tema para a gente discutir num próximo programa verdade e olha só e quando você cuida da sua saúde a gente já falou aqui falou sempre destacando família etc mas eu quero destacar um outro lado que talvez mexa mais com você quando a sua saúde está melhor está bem você consegue trabalhar mais você consegue gerar mais resultado no seu trabalho você consegue atingir mais metas você consegue alcançar desafios que é se a saúde não vai bem ficam prejudicados né? também isso aí mais uma vez obrigadíssima a vocês pela participação obrigada a você que está em casa e o nosso recado está dado estamos fazendo a nossa parte termino o programa com a Daniele Lima cantando para a gente hoje paz como pode senhor me amas assim como sou não tenho melhor para te dar reconheço nada é meu és a minha porção és o meu bem o que seria tudo que há em mim entrego a ti és meu senhor meu Deus tudo que sou é teu e o que tenho não é meu o meu respirar vem de ti minha família consagro a ti tudo que sou é teu e o que tenho não é meu o meu respirar vem de ti minha família consagro a ti Jesus mude tente mudar cabeça pra cima